A pesquisa apontou uma redução nas mortes de crianças por doenças infecciosas graves. O estudo é da UFJF, Universidade Federal de Juiz de Fora, Campus Governador Valadares. Vamos dar uma olhada aqui, balança. A lo hospitalar infantil cheia, a maior parte dos internados, é por problemas respiratórios. Um mal que atinge com frequência crianças entre 0 e 12 anos. Esta é a terceira vez que a pequena Maia, de 4 meses, fica doente. A mãe, Cristiane, mora em São Geraldo da Piedade. Conta que apesar do tratamento, o quadro de bronquiolite vai e volta. Três vezes ela ficou internada aqui com dias prolongados por causa desse problema dela que a gente não descobre. Fala que é uma bronquiolite, mas pelo tempo que ela está tratando, já que tem dois meses, está bem arrastada. Aí está descobrindo por que ela está essa caída. A mesma luta tem passado essa mãe, a Samara Andréia, com o Noa Gabriel, de 7 meses, internado há uma semana. A bronquiolite atacou o pequeno no primeiro mês de vida. E aí ele ficou avançado, agora ele vai para o Samaritano, por conta da respiração. Aí a gente está indo agora, daqui a pouco. O que você percebeu nele? As costelinhas afundando e o pescocinho e a febre, que ficou de 38 para 39. O pequeno Gael, de 2 meses, mal recebeu alta após ficar entubado por problemas respiratórios e já foi trazido novamente para atendimento médico. Milagre de Deus. E da situação dele, de 10, 9 e vai embora. E ele, graças a Deus, vai mostrar que Deus é na nossa vida. Tivemos um aumento importante, nos dois anos para cá, em doenças respiratórias. Mas, principalmente no outono, nós temos um predomínio de bronquiolites, de pneumonia, que são as crianças de 0 a 3 anos que sofrem mais com esse tipo de doença respiratória. A gente está observando muitas pneumonia mais graves, pacientes com bronquiolites que antes poderiam ter um atendimento um pouco mais brando, que não evoluiriam para infecções mais graves. A gente está lidando com uma enfermaria de pediatria que sempre está lotada, com uma capacidade, não sempre, mas imensa maioria, acima de 90%. E nós estamos observando o perfil de doença mais grave mesmo. O impacto dessas doenças e a mortalidade de crianças intrigou um grupo de pesquisadores, entre eles uma professora da Universidade Federal de Juiz de Fora, do Polo de Governador Valadares, a estudar os números dessas mortes infantis provocadas por doenças respiratórias infecciosas graves. O estudo foi publicado em uma das revistas científicas mais importantes do país, a Revista Epidemiológica de Saúde do SUS. O estudo levou em consideração dados sobre mortes de crianças de até 12 anos ocorridas em Minas Gerais, de 2000 a 2020. Os dados mostraram que apesar da gravidade e da frequente ocorrência de doenças respiratórias infecciosas com esse público, houve uma redução de 85,2% no número de mortes ao longo de 21 anos. Uma das hipóteses, uma das razões que a gente acha que esse número vem diminuindo ao longo dos anos é a própria estrutura do Sistema Único de Saúde, onde a gente tem um acesso universal, independente da sua condição socioeconômica, aos serviços de saúde. Então o SUS certamente está sendo fundamental no enfrentamento dessa mortalidade em crianças. A pesquisadora afirma que apesar da redução, a situação ainda é muito grave e ressalta a necessidade de políticas públicas, além de ações dos próprios pais, para evitar as mortes, como por exemplo, não descuidar das vacinas. Nós vimos que dentre as causas infecciosas, muitas delas são prevenidas por vacinação. Então aí a importância de reforçar junto às famílias, que eles fortaleçam a caderneta de vacinação das crianças, porque muitas doenças são evitadas, tanto na sua forma grave, quanto na sua forma mais forte, que é a morte, por vacinas que estão aí disponíveis no SUS. Hoje nós temos a vacina da gripe, que começa com seis meses, a gente tem reforços, e a gente tem a vacina da pneumonia, que está em constante evolução, a gente acabou de chegar no Brasil a pneumonia 15, que as crianças vão começar a receber ela, que ela tem uma gama, ela cobre uma gama maior de doenças, ela cobre patógenos, ela ajuda a combater as pneumonia graves, ajuda a combater doenças mais graves de patógenos que antes a gente não tinha defesa. E é de extrema importância a vacinação. A gente tem falado aqui de várias campanhas de imunização, colocar em dia as questões relacionadas ao cartão de vacina. A gente fala o tempo todo sobre isso.